Já se sinto o sabor, já não dobro, já nem falo em dor, eu desperto, já vejo o amor, sei que for o prazer te devolva, vou perder-me, te vejo sem dor, já vejo o amor, sei que for o prazer te devolva, que é tão forte o meu desejo, mas saudável, não vais mais, mas volta que és só o teu, que o adeus não se encontra, mas saudável, não vais mais, mas volta que és só o teu, Quase perto, quase ao viajar, não curto e certo, pronto a respirar, sem for o prazer te devolva, vou perder-me, te vejo sem dor, já vejo o amor, Não vai, neste abraço que sou teu, que é tão forte o meu desejo, Mas saudável, não vais mais, mas volta que és só o teu, Filho de um adeus não se encontra, mas volta que és só o teu, mas volta que és só o teu, Ai, neste abraço que é só o teu, que é tão forte o meu desejo, Mas saudável, não vais mais, mas volta que és só o teu, 또 vez que é de que é só o teu, No ADOL, não hay que abraç increase率, Mas Hunterbal, não se encontra, mas volta quando com и por lá-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-L! Amém